Olá, falou filhos e falou filhos do canal, tô vindo com vocês? Galera, tô indo trabalhar e jogando. Na verdade, uns procurados aqui agora. Tô esperando o Sr. Rafael vir ali, que ele vai no P1 aqui, ó, no piloto. Eu tô aqui atrás no P3 e tem o Sr. Melini no P2. Ela tá de procurados, família. Ó o Rafael aí, ó. Me inscreva no canal, deixa aquele like. Oi, mãe, qual que é o QIA do seu? Ó, tem a história da mãe aqui. Cara. O meu também. Ó, mãe, pega outra VTR lá. O Farofeiro vai com você. Vamos de... Pegar outra VTR. É o mesmo procurado, meu, o dela. Aí a gente vai junto. Farofeiro, desce aí. A gente pega ela aqui. A gente vai junto. Eu vou aqui nessa VTR? Vai, Melixeno, pode ir. Vai, eu e você aqui, a mãe e o Farofeiro. Eu vou aqui na minha outra. A gente vai ter que ter com o taser na mão, que é melhor. Ela aparece aqui. Ô, Sr. Rafael, então que nem você foi lá pegar procurados, eu podia ativar um também? Tipo, eu posso ativar um, você pode ativar um, o Sr. Melini pode ativar um, normal. Galera, ele não ouviu ou travou, meu. Mas tá bom, mas eu entendi, galera. Não vem, galera. É, isso aqui é doidona, hein. Ô, a mãe, ele tá lá no prédio do exército. Lá no apartamento. É melhor a gente não ir agora, não. Vamos, 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 mãe. Pode ir, vamos pegar ele na saída lá. Primeira vez. Ô, Sr. Lita, mãe, foi igual eu falei pro Sr. Rafael, eu tô dentro do trem. Então, pode ser que trave o meu sinal ou caia, entendeu? Aí você não fica brava não, hein. Positivo? Tá gastando o vídeo não, esse pessoal, viu? Galera, tá indo na busca, hein. Ó, já tá travando, ó, ó, ó. Ixi, travou até o dela, eu acho. Eita, 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 eita. Já se perdi, ó. Galera, vai atrás de um procurador. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, hein. Ixi, tá travando, ó, hein. E a série da mãe aqui, ela é bom de milho, hein. Estação, esteja, Jardim Romano. Acho que o dela deve estar travando também. Acho que não vai dar a volta, hein, pra pegar ainda. É que eles, como que estão ativados o modo procurador, pra eles mostram onde que tá a pessoa, entendeu? Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada. 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 Ela está ativada em algum lugar. Estação. Estação. Itaim Paulista. Desembarque pelo lado direito. Ela está até escada, hein? Abaixa. Para os dois segundos, fique atento ao dom entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. O que é isso? Quadrado do veículo, por favor. Existe nele? Vai chame, galera. Para os cidadãos, o senhor tá andando escrito, ele procura o outro até aí. Ele está sendo rolaçado. 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 Ele está rolaçado. Ele está rolaçado. É nóis. Fui. Ele está rolaçado. Ele está rolaçado. Ele está rolaçado. Ele está rolaçado.